O cardeal Oranis João Tempeste, arcebispo da Arquidiocese do Rio de Janeiro, explica que a 94ª Semana Eucarística acontece de uma forma diferente neste ano. Ela sempre acontece no Santuário Arquidiocesano, da Adoração Perpétua, a Igreja de Santana. E há 94 anos as comunidades pastorais se sucedem com a Hora Santa, preparando a festa solene de Corpus Christi. Neste ano será diferente, nós estamos fazendo a Adoração Eucarística via online, a Hora Santa preparada pela Arquidiocese e as pastorais, os movimentos, os grupos que normalmente iriam até Santana participam de casa. A Semana Eucarística, que teve início no dia 4, vai até o dia 10 de junho. E neste ano tem como tema, ele está no meio de nós, preparando a grande festa de Corpus Christi, que será no dia 11, quando teremos então a missa em Santana, às 10 horas da manhã, também em transmissão online. A cidade do Rio de Janeiro também vai receber uma bênção no dia de Corpus Christi, sem a presença de fiéis. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.